Olá, eu sou o Newton e esse é um dos primeiros vídeos que eu vou fazer aqui pra essa playlist. E eu quero alcançar todo mundo que ainda não entrou no X-Infinity, mas que tem muita curiosidade. Ou então todo mundo que tá começando no exato momento, que não tem noção de nada aqui no X. E eu acho que é muito bom eu fazer esse conteúdo pra vocês, porque eu quando eu tentei entrar e procurar sobre o jogo, eu não achei nada, ninguém falando exatamente o que precisa fazer. Você acha muito vídeo lá com o título de, ah, como começaram a jogar a X-Infinity, ah, guia pra iniciantes e tudo mais, mas ninguém explica nada direito. Então galera, eu vou tentar fazer o mais bem explicado pra quem não conhece nada do jogo até hoje. Pode ser que isso siga por vários vídeos, pode ser que siga por poucos, e o mais importante, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês, por favor, deixem nos comentários, porque pode virar um outro vídeo pra ajudar mais pessoas que têm também a mesma dúvida, ok? Então, antes de começar, eu queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem e comentarem, porque todo mundo que me conhece, até os que já me conhecem por conta do X, já a maioria já jogam de alguma forma, né? Então, eu preciso muito que se eu te alcancei nesse vídeo, você que realmente nunca jogou e quer começar agora, eu preciso muito que você contribua com o algoritmo pra começar a alcançar pessoas assim como você, ok? Que tem esse interesse no X, principalmente em começar no X. Enfim, galera, vamos lá. Olha, pra essa playlist, eu quero recomendar bastante que vocês peguem um papelzinho aí, né? Algumas coisas, tirem print, salvem, façam bloco de notas ou qualquer coisa assim, anotando exatamente as coisinhas que forem acontecendo aí, porque, que eu for falando, porque eu tô pesquisando bastante, um monte de coisa, de um monte de guia que você acha na internet aí, principalmente em inglês, eu vou trazer pra vocês, e aí, gente, vocês vão anotar essas coisas. Quando vocês anotarem, vocês exercitam um pouco mais, vocês já fixam isso melhor na cabeça de vocês, e, obviamente, quando vocês forem jogar o joguinho e tudo mais, você já vai ter isso bem mais certinho pra vocês, ok? E também porque é muito conteúdo, muito conteúdo, muita coisa, é muita coisa, né? Então, basicamente, a gente tem sim que ter uma certa anotação aí pra não esquecer. Então, vamos lá, gente. Galera, a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a moral, a moral não, os status dos exes, ok? Mas, se você ainda não entrou no exe, vamos supor, esse vídeo aqui vai começar pra quem já tem um time, entrou numa escolinha ou alguma coisa assim. Se você ainda nem colocou dinheiro no exe, né, pra comprar as coisas e tudo mais e quer saber como faz, eu já tenho um vídeo, ele vai ser o primeiro vídeo dessa playlist, tá? Entra na playlist ou, então, clica no card, se tiver aí, que eu não garanto que eu vou colocar, ou no final desse vídeo também eu vou colocar na tela final pra você acessar aí o vídeo de como fazer, como comprar a SLP, como converter a SLP pra WH e como comprar seus exes com o WH. Basicamente, é só você conseguir o WH na conta que aí é só começar a negociar os exes lá. Enfim, vamos começar, galera. Bom, temos aqui uma imagem que eu separei pra vocês, que eu acho que é uma das principais, das realmente mais importantes, que eu queria até dar um zoom se desse, mas eu acho que não vai dar. Enfim, isso aqui são os status. Os status dos exes, galera, basicamente eles significam o que o exe tem de melhor e de pior. A saúde, basicamente, significa o tanto de vida que o exe vai ter, né? E a vida do exe, ele, como se diz, é o tanto de dano que você pode receber na hora de, antes de morrer, né, de fato. Assim como qualquer outro jogo. Isso eu acho que vocês já sabem. A gente tem o status de speed, também é comum em bastante jogos, né? Então, quem tem a speed maior, ataca antes. E temos também a skill. A skill é um status um pouco mais único do exe, eu nunca vi, assim, em outros jogos. Mas a skill, ele significa que quando você usa um combo, o combo nada mais é do que mesmas cartas, né, você jogar mais cartas, mais de uma carta com o exe que você tá jogando. Vamos supor, se você joga uma carta do seu peixe, é uma carta sozinha. Se você joga duas cartas do seu peixe, é um combo, entendeu? Então, basicamente, a skill é um multiplicador que vai fazer essas cartas de maior dano, né, essas cartas de combo darem um dano maior. Não cartas de combo, tá? Cartas que forem jogadas de duas pra cima pelo mesmo exe, porque isso significa um combo, tá? Só quero deixar bem claro pra não causar confusão em ninguém. E também a gente tem a moral. A moral é a chance do exe entrar em last stand. O que que é o last stand, galera? Basicamente, você tem uma chance de quando você morrer, né, o seu exe, ele tem uma chance de quando morrer, entrar no last stand ou não. Esse last stand, ele vai ficar vermelhinho, o exe vai ficar meio vermelhinho, com a barrinha vermelha em cima da vida dele. Essas barrinhas, elas vão ter alguns separadores, né, que vão, algum, a besta, geralmente, no PVP, ela tem três barrinhas dessa e o peixe, geralmente, tem uma quando ele entra em last stand. Qual que é a diferença? Cada barrinha dessa é uma ação que pode ser executada antes desse exe morrer. Então, é... Eu vou pegar um print, eu vou pausar o vídeo, eu vou pegar um print, coloquei ele aqui na tela pra vocês pra ficar mais bem explicado ainda. Olha aí, galera, essa aí é a minha plantinha, né, que entrou em last stand e eu aproveitei pra tirar um print pra vocês, que eu já tava mais ou menos com essa... com esse plano aí de fazer o vídeo pra vocês. É o seguinte, ela entrou aqui porque o HP dela chegou a zero, e o que que determina a chance dele entrar em last stand ou não? Quanto maior a moral, mais a chance dele entrar em last stand. Só que, quanto mais próximo da vida dele o dano final for, mais chance dele entrar no last stand. Vamos supor, a minha planta, e antes de ela entrar no last stand, ela tinha 112 de vida. E aí, o exe que atacou ela, jogou um ataque de 112 de dano. Acabou que ele zerou a vida da minha planta, mas, ao mesmo tempo que ele zerou, ele deu um dano muito próximo da vida dela, e a chance dela entrar em last stand é praticamente 100%. Então, aí ela entrou nesse last stand. Agora, essas barrinhas vermelhas que você tá vendo aí, ó, 1 e 2, né, tipo, são duas barrinhas, você tá vendo que tem um rachadinho aí no meio, né? E aí, o que que essas barrinhas... Vou pôr o mouse aqui pra ficar melhor pra vocês. O que que cada barrinha dessa aqui vai contar? Tá, cada ação que vai ser executada durante o round vai contar com uma barrinha a menos dessa aqui. Vai tirar uma barrinha dessa. Ou seja, duas cartas podem ser usadas por qualquer pessoa, né, antes desse axe aqui, ele realmente morrer. Mas, se uma dessas ações for um ataque, ela também vai contar. Então, conta a ação de usar a carta e o ataque que o axe infringiu. Então, por exemplo, Se eu pular esse round e não jogar nenhuma carta dos meus dois aqui, e esse bicho aqui me jogar uma carta de ataque, ele já vai tirar os dois last standings que eu tenho. Por quê? Porque vai contar a ação de ter usado uma carta e também vai contar a ação dessa carta que ele usou dar dano na minha planta. Então, isso aqui vai ser o suficiente pra tirar os dois, as duas barrinhas do last stand, ok? Se no caso aqui fosse uma besta com três barrinhas, um ataque tiraria dois e ele precisaria usar uma carta qualquer pra tirar a terceira barrinha do meu last stand. Então, acho que isso aqui deu pra vocês compreenderem também. E vocês lembram que eu falei da speed? Bom, a speed é basicamente o axe que tem a maior speed, né, a velocidade, maior velocidade, ele vai atacar antes. Então, olha aqui, o meu peixe é o bicho que mais tem a velocidade nessa partida, a minha besta é o segundo, isso aqui é um PvE, né, no PvP essa besta não atacaria em segundo. Mas como ela é mais apta que os outros bichinhos aqui, ela também ataca antes. Daí a minha planta, ela é mais lenta que esses outros dois, tá vendo? Então ela ataca em quinto lugar. Tanto que cada número aqui é a posição de ataque que esse axe vai realizar a ação dele. Bom, existem algumas cartas, né, como por exemplo a Swift Escape do peixe que aumenta a velocidade, a Mystic Rush do réptil que diminui a velocidade do inimigo. Enfim, existem algumas cartas que podem variar essa velocidade, né, tanto do seu axe quanto do axe inimigo. Então, muitas vezes o seu axe tem uma velocidade, mas se ele tomar o debuff de speed, né, o debuff de speed que tira a velocidade, ele vai ficar mais lento e provavelmente se tiver um outro peixe que seja, que tenha a mesma velocidade que o seu sem o debuff, ele obviamente vai atacar na frente, ok? Então, galera, tem outra coisa também que pode fazer o seu axe atacar antes ou depois. Se a speed for igual, né, vamos supor, você tem um peixe com 57 de speed contra outro peixe de 57 de speed. Quem ataca primeiro? Bom, o critério principal de desempate é o ID menor. Vamos supor que vocês tenham a mesma quantidade de HP e a mesma quantidade de... a mesma porcentagem de HP e a mesma quantidade de speed. Aí quem tem o ID menor, ele vai atacar primeiro, ok? Mas, 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 se a speed for a mesma, o ID for maior, mas o bicho que tem o ID maior tiver uma porcentagem de vida menor, ele vai atacar antes. Vamos pensar aqui como que eu posso melhorar isso para explicar para vocês. Beleza, eu achei esse print aqui para dar um exemplo para vocês, família. Ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem um peixe, esse peixe aqui é puro, tá? Então, ele tem 57 de speed e esse peixe aqui também tem 57 de speed. Então, eles, teoricamente, têm a mesma velocidade, mas, tá vendo que esse peixe aqui, ele está atacando antes do outro? Ele está atacando antes do outro justamente por ter um ID menor. Ah, não, quer dizer, esse aqui, né? Esse aqui está atacando antes desse por ter um ID menor. Então, você pode ver aqui, ó, que ele está em primeiro lugar ali, ó. É que eu confundi a testinha, eu não reparei direito. Enfim, mas o que vai acontecer nesse próximo round aqui? O peixe dele não atacou. E aí, essa besta vai dar dano nesse peixe daqui. E o que vai acontecer, galera? Essa besta diminuindo a HP desse peixe, considerando que os dois, eles têm, né? A gente não está considerando, eles têm a mesma speed, esse aqui, o segundo peixe, no caso, né? O peixe da direita, ele vai ficar com menos HP, mas ele vai ter a mesma velocidade que o outro. E o que vai acontecer? Você, mesmo tendo a mesma velocidade e tendo um ID maior, que seria, no caso, desvantagem, né? Ele ainda tem o HP, vamos supor que o HP dele desça, nem que seja um aqui, sabe? Que ele tenha 99% do HP dele, ele vai atacar antes, justamente por ter uma porcentagem de vida menor que o outro peixe que tem a mesma velocidade que ele, ok? A gente tem algumas cartas aqui, ó, do peixe mesmo que podem interferir na velocidade, como, por exemplo, a COI. Se esse peixe aqui tivesse com um buffzinho de velocidade, ele continuaria atacando, mesmo se o outro tivesse um HP menor do mesmo jeito, tá? Espero que deu para entender, qualquer coisa vocês podem perguntar nos comentários também. Agora, família, a gente vai falar aqui, né, um pouquinho sobre a vantagem de atributos que cada X tem para atacar o outro, né, ou para atacar o dano do outro, né, dando mesmo no final. Olha só, a gente tem aqui a classe Planta, Reptie e Dusk, que é a classe que mais tem HP, né, que geralmente é o Tank, geralmente é principalmente a Planta, tá, porque a Planta é o que mais tem todo esse potencial de HP. E aí, olha só que legal. A Planta, ela tem vantagem contra peixe, esse Down aqui, acho que é Down o nome dessa raça, e Bird. Basicamente, eles são meio que a mesma coisa, sabe, tipo, eles têm cartas diferentes, mas eles têm mais ou menos a mesma pegada, ok? A diferença é que o Bird, ele é mais rápido e tem menos vida, o peixe, ele é mais equilibrado, ele tem uma speed boa e uma vida boa também, mas ele não tem muita moral. Você lembra que eu falei para vocês que os Xs, eles têm umas diferenças, né, nos status? Então, é basicamente isso. Para finalizar, galera, essa parte aqui, né, porque aí no próximo vídeo, eu acho que eu já vou começar falando do modo aventura, de mais ou menos ali na arena, o combate da arena, e depois vai vir contar carta, contar energia, e essas coisinhas aí. Mas, e também composição de time, composições de time, vou trazer exemplos de composição de time. Mas, enfim, vamos aqui para o X, para a gente falar sobre as roles, né, os papéis de cada X. Então, vamos aqui no time. Geralmente, galera, geralmente, geralmente, tem muita coisa, tem muita possibilidade que as pessoas acabam fazendo aqui no X, tá? Então, eu estou falando disso aqui porque, geralmente, 80% das composições giram em torno de mais ou menos do que eu vou falar. Mas, existem sim exceções à regra que dão muito certo, tá? Então, tem que sempre ter em mente que existem várias possibilidades de combinação. Então, olha só, a gente sempre precisa ter um tanque. Às vezes, o tanque, entre aspas, são dois peixes com habilidade de cura que ficam um do lado do outro e, por conta disso, por conta deles ficarem assim, o cara da frente tem 50% de chance de atacar qualquer um dos dois. Ele não consegue escolher o algo. Enfim, mas qual que é o papel principal? Por que não está aparecendo minhas cartas aqui, será, hein? Enfim, o papel principal do tanque, galera, é durar o mais... demorar, né? Mais tempo possível vivo aqui durante as partidas para que ele consiga ganhar tempo tanto para você puxar cartas e energias com seus outros dois exes, né? Para fazer esses exes aí darem muito dano e ganharem a partida. então a sua vitória geralmente está diretamente ligada à sua capacidade de manter o seu tanque vivo que 90% das vezes é a planta, tá? Então está ligado à capacidade de manter a sua plantinha viva para ganhar tempo para os seus outros exes ganharem as cartas e tudo mais para fazer o papel deles também. Existem alguns exes que podem atacar, né? Diretamente pular a planta, por exemplo, atacar o peixe ou então pular a planta, atacar a beça, dependendo também. Tem várias combinações de cartas aí no jogo, né? Então a gente vai aqui cobrir mais ou menos uma forma geral. Então, galera, a gente tem aqui a planta. A planta geralmente é o tanque. O tanque, ele tem que durar mais tempo, tentar puxar cartas, às vezes gerar energia, às vezes prejudicar o cara com energia também por conta dessa boquinha aqui. Eu não tenho as cartas para falar para vocês, senão eu falava. E a gente tem aqui também o peixe. O que o nosso peixinho, no caso, o que ele está fazendo aqui? Ele é mais um suporte, tá? Tem peixe que é DPS e tudo mais, mas vamos pensar na classe, não vamos pensar só no na possibilidade, né? Vamos pensar só no papel do bicho, não na raça dele. O suporte. O suporte, o que ele vai fazer? Ele geralmente vai dar debuffs ou coisa do tipo, né? No time do cara. Ou então ele vai ser um cara que vai ajudar você a gerar mais energia. Ou então ele vai ser um cara que dá um certo dano, mas também tem cartas que geram energia e tudo mais. Geralmente o suporte, ele não é o cara que tem completo potencial de dano, mas ele tem um potencial de ser chato, né? Tanto atrapalhando seu inimigo quanto ajudando a você. E depois, a gente tem o nosso DPS, né? Que geralmente gira em torno de um peixe também, ou um pássaro ou uma besta. Qual que é a diferença da besta para os outros? A besta, ela é muito mais focada em fazer combo de cartas. A besta, quanto mais combo de cartas ela faz, mais dano essas cartinhas dela vão dar, ok? Então, a besta, um dos principais combos aqui com a besta que você tem que fazer, a principal forma de jogar com a besta é fazendo combos. Jogando mais de duas cartas, mais de uma carta, quer dizer, dela todo round para você potencializar cada vez mais esse potencial de dano que ela tem. Mas também, às vezes, pode ter um pássaro aqui no lugar dessa besta. e geralmente quando tem um pássaro você tem o potencial de dano, não é necessariamente de combo, mas é um potencial de dano que às vezes o bicho faz um 2v1 também. Ele faz muitas vezes ele faz 2v1, ele ataca o bicho, ele é um dos caras que tem a carta que pula a planta e ataca o peixe, tá? Então, basicamente, a composição sempre gira 90% das vezes em um tanque, um suporte ou então um cara ali mais off-tanque, um lutador, né? Digamos assim. E depois um cara que o potencial dele todo é de dar dano. Um cara que é focadão em dar dano. Enfim, galera, eu acho que por hoje é só pro vídeo não ficar muito longo porque às vezes a galera vê um vídeo longo e eles não querem nem assistir também, então eu tenho que ponderar nesse quesito. Se o vídeo te ajudou, por favor, entra no meu Discord e conversa lá comigo, tá? Se você quiser ir. Lembrando que eu tô tentando abrir escolinha, eu só tenho um time de escolinha no exato momento, mas pode ser que mais pra frente eu abra mais, entendeu? Então, galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se ajudou, se gostou, deixa o likezão pra eu saber que eu posso trazer mais vídeos dessa playlist pra vocês. e é isso. Deixa o likezão, comenta alguma coisa, qualquer dúvida pode perguntar, às vezes vira até outro vídeo, tá? Papai ama vocês, fiquem com Deus e até a próxima e eu irei de beise. Tchau. Tchau. Tchau.